E aí galera, tudo bem? Me chamo Yago Martins e bem-vindo ao meu canal de Yacht. Grava e tá ergendo ao vídeo do canal dos 7 minutos. E o vídeo que eu vou tá ergendo é Rap do Charigam, mano. Cuidado com os meus olhos. Pode estar o vídeo original aqui na descrição, tá? Caso você queira assistir o vídeo original, tá bom? Aproveita que você vai tá aí, mano. Então se inscreve aqui no canal, tá? Pra tá me ajudando aí. Pra chegar a 10 caverns, mas tá agindo a boca no pico, tá? Mas aqui mesmo... Ah, se você tem algum vídeo pra comentar, cara, comenta aqui nos comentários o nome do vídeo, tá? Pode começar a comentar qualquer vídeo aí que eu vou tá reagindo, ok? Desde que esteja na régua do YouTube, tá? Então vou começar aqui. Seria doideira se a gente fizesse um mangá. Ixi, a gente fez. É o Game Over Squad. Link na descrição. Você já ouviu falar Interessante, hein? Interessante. Que antecipam os seus movimentos E estão sempre à frente do tempo O olho capaz de copiar tudo que vê Você já sabe qual é o clã O Tiras Charingan Eles avistam de longe O bode no meu semblante Os meus olhos têm cor de sangue Caraca! Caraca, mano! É uma pegadinha toda diferente, mano. Mas tudo tem um custo Ainda vai ter que sofrer muito Pra despertar um homem que morre Ô louco! Que isso é um milho de sangue E aí? Não me limita a se colar Fogo junto ao seu colar Cuidado ao coração do outro é real Meus olhos só enxergam o caminho do mal Que avança Tem que passar por traumas Quem tem esses olhos sabe Desde a infância Que vai viver em prol de vingança O mundo ninja é cruel É Nossa, você tá batida Não mexe com a minha família Não é que quem cai mais temido em conor Achar ligando o clã de rádio Temidos em todo o mundo Cuidado com meus olhos Eles veem o futuro Chara Aringa O olho da percepção Esse olho em pilote Te mando pra outra dimensão O dia Tudo me ilusão O bisco e fui Caraca O cara é uma parte do Bita Esse poder parecido com o ego Vai lentamente te deixando cego E aí E na minha visão O olho reflete o coração É minha mão de céu Tô sofrendo Tô fazendo Coisas que eles não entendem Escondendo O segredo Juntos O segredo Muito bom Tá muito bom O que é que quem cai mais temido em conor Achar ligando o clã de rádio Temidos em todo o mundo Cuidado com meus olhos Eles veem o futuro Achar ligar Caraca, mano Caraca, mano Bom, mano Muito bom Muito bom Maneiro, maneiro Cara, eu pensei que ia começar com um tipo Meio Como posso dizer Mais calmo Tá ligado Do começo ao fim Tá ligado Eu pensei que só ia Na A voz Dizia Ah, tá Oh Não sei o que A voz Mais grossa Mas não, mano Ficou mais Mais leve Tá ligado Mas Deu pra sentir Que os caras Forçaram muito a voz Mas ficou muito bom Caraca, foi muito bom A batida A edição A história Sobre o clã Tá ligado Ficou muito bom De verdade Ficou bom Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Mesmo do vídeo Se você gostou Já sabe Escreve o canal dos 7 minutos Que vão estar aparecendo na tela Pra vocês Caso você ainda não Assiste o vídeo original Também Tá Assiste Vai aparecer na tela Caso você ainda não É inscrito no meu canal Se inscrever Pra estar chegando À esquerda de cá Ok E meu último vídeo Que eu postei Até o próximo vídeo Fui